Bom, conheci o Pedro através dos vídeos dele, através da mentalidade empreendedora, que é um trabalho que eu acompanho já há muitos anos, e resolvi fazer a mentoria com ele no final de 2017. Tive um acompanhamento com ele, muito próximo, tanto seja pelo WhatsApp, ou às vezes a gente fazia uma ligação por vídeo, via Skype, e além disso nós tínhamos também os nossos encontros periódicos com a turma de mentorados. E foi sensacional para mim, eu estava entrando no mundo digital, no mundo, entrando no, estava montando minha primeira turma do curso online, e na primeira turma, antes da mentoria do Pedro, eu tive um faturamento de mais ou menos 4 mil, e com o Pedro a gente traçou uma meta de fazer pelo menos 20, talvez 25 mil reais, e eu superei essa meta, eu cheguei a 30 mil reais depois da mentoria do Pedro. E olha que a mentoria não tinha terminado ainda, então foi no meio do processo que a gente conseguiu ter esse ganho, essa alavancagem. E o Pedro me ajudou muito, com muitos insights, não apenas ele, mas a equipe dele também, estava sempre próxima, focada, solícita, e passou muita informação, muito conteúdo, de muito valor para mim, que consegui dar esse salto de 4 mil para 30 mil reais no segundo lançamento. A mentoria do Pedro, ela foi fundamental para abrir minha mente para a realidade do mercado digital, e tudo que ele me falou, eu conseguia colocar em prática. E é por isso que foi uma coisa muito objetiva, e dessa forma eu consegui atingir esse resultado. E por ter superado esse faturamento que a gente tinha previsto, que a gente tinha colocado como meta, eu fui convidado para participar do Mentalidade Master, aqui em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. E foi uma experiência única, muito boa mesmo, muito enriquecedora. Eu encontrei vários profissionais que já estão na área há muito tempo, e a gente trocou muita experiência, eu consegui enxergar muitos dos meus pontos cegos para dar um salto ainda maior. Então, realmente, foi um encontro muito enriquecedor, que realmente vai ser daqui para frente um divisor de águas no meu futuro, com relação ao mercado digital. Agradeço muito ao Pedro pela oportunidade, tanto de ter me aceitado para fazer parte da mentoria no ano passado, quanto desse encontro fenomenal que a gente teve aqui em Cabo Frio, que foi muito enriquecedor. E eu quero continuar junto do Mentalidade Empreendedora por muito tempo, para poder crescer cada vez mais. Muito obrigado!